E aí galera, tudo bem? Você quer saber como ganhar dinheiro? Quer saber? Pois é, eu descobri uma plataforma na qual você pode ganhar dinheiro e eu posso ganhar dinheiro. Essa plataforma tá pagando 12 reais pra cada pessoa que você indicar. E tirando isso, você pode ganhar dinheiro somente assistindo um vídeo. Você já sabe que a TikTok é um TikTok, só que paga você ainda por você estar assistindo o vídeo. O que acontece? Você vai entrar nesse link aqui na descrição, vai clicar em baixar e só de você entrar, você já vai ganhar 2 reais, só pra começar assim. Só pra começar, é a indicação minha, o link vai estar aqui na descrição. Você clica nesse link, já vai ser redirecionado pra lá, pro Play Store. E vai baixar esse negócio, vai criar sua conta e você já vai ganhar 2 reais. O link tá aqui na descrição. E caso você já tenha esse aplicativo, você simplesmente vai entrar lá e vai colocar esse código que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Coloque lá e vamos, conto com vocês, vocês contam comigo. Tanto ganho dinheiro eu, quanto ganho dinheiro vocês, tá bom? Entra lá nesse link e você vai ganhar dinheiro lá, por indicação e por assistir vídeo. Eu mesmo já tô ganhando dinheiro, eu quero que você ganhe também. Então vamos pra outro vídeo. Oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom? Eu sou o Márvison Gonçalves. E você, o maior canal de ASMR do Brasil. Que microfone sério. Vamos começar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau. 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 Esse Brett também é errado, né? Tchau. Tchau. Aaaaaaah! Vamos lá. 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 Relaxe. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.